Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales aqui do canal Vou Descobrir e hoje nós vamos descobrir juntos quanto tá ganhando esse canal aqui, olha que legal Leandro Torneiro A parte mais boa pessoal de fazer esses vídeos pra vocês aí com as dicas que vocês me dão são que eu conheço vários canais muito diferentes e eu tenho certeza que vocês inscritos no meu canal também recebem aí essas dicas que eu vou dando aí, que eu vou postando sobre canais que vocês nem imaginavam que existiam, nichos, que é o tema do canal muito diferente e esse aqui realmente é um que eu nem imaginava que existia um canal de uma pessoa, eu já falei isso em algum vídeo meu aí dando dica de nichos pra canais, eu falei que o melhor nicho é aquele que você faz que ninguém faz, quanto mais específico fosse o nicho e mais único, melhor é e com certeza você vai ter muito sucesso no que você faz, então esse aqui é um, eu não conheço mais nenhum canal que trabalhe com torneiro mecânico não, eu não conheço, talvez tenha, não tô falando que não existe mas provavelmente esse aqui deve ser o mais famoso que foi dica de inscrito, eu já começo aqui então me inscrevendo como sempre e eu já vou aqui dar uma olhada bem rapidinho, prometo pra vocês no canal dele, inclusive pra apresentar pra pessoas que talvez não conhecem pra ficar como se fosse uma propaganda do canal dele pra pessoas que também não conhecem o canal dele 1 milhão e 80 mil inscritos, na descrição aqui fala assim ó é só diversão e aprendizagem, olha que legal, o cara já é muito feliz né inscreveu-se em 6 de janeiro de 2009, 206 milhões de visualização fantástico, 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 parabéns aqui, eu vejo que o último vídeo que ele postou foi a só um dia e já teve 83 mil visualizações o cara é um sucesso né, outro vídeo há 3 dias atrás 88 mil então, igual eu falei, esse nicho aqui é um nicho muito diferente e o povo gosta de coisas diferentes, né únicas, muito bom, parabéns pra ele, de verdade o vídeo mais famoso dele, vamos ver qual é o pobre tem que ser estudado pela NASA chama o vídeo, 8.3 milhões de visualização e por último, o mais antigo, só pra gente ver desde quando ele posta vídeos é esse aqui ó, C10 Amarelona que lindo esse caminhonete, é dele, será gente? olha aqui, tem 4 vídeos seguidos com ela 9.6 mil visualizações então, muito bom, gostei bastante do canal vou continuar com certeza acompanhando esse canal dele aqui antes da gente calcular, eu já tô indo calcular antes da gente calcular quanto ele tá ganhando com esse canal aqui pessoal, eu corro aqui no meu, eu quero só te falar uma coisinha se você não é inscrito ainda, já corre agora aproveita que o vídeo tá no começo já se inscreve pra você não perder nada porque, aqui nesse canal aqui eu falo de tudo sobre o YouTube tá, de tudo mesmo dou dicas sobre o YouTube, falo curiosidades sobre o YouTube reajo a vídeos, falo quanto ganha aquele YouTuber e a parte que eu mais gosto, essa eu adoro e eu dou dicas pra você que quer criar um canal ou já tem um canal criado e tá querendo dar uma melhorada nele eu dou dicas pra você aí criar um canal crescer um canal mais rápido dou dicas pra você criar uma capa no YouTube essas coisas, dou dicas pra você monetizar mais rápido tudo que envolve o YouTube aí eu dou dicas, eu tenho aqui ó, clica aqui pra mim depois no final desse vídeo, hein? você vem aqui ó, playlists vem nessa playlist aqui ó, guia para novos YouTubers e olha o tanto de vídeo de dicas que tem aqui tem de tudo que você pensar já maratona ela aqui porque cada vídeo tem uma dica diferente e vai te ajudar com certeza beleza? vamos aqui então ver quanto ele tá ganhando com esse canal aqui então ó, eu vejo aqui que ele tem 1584 vídeos postados no canal dele certo? o canal dele é letra B e ele recebeu aí 10 mil novos inscritos nos últimos 30 dias que é um valor muito bom, né? com esse canal aqui pessoal, esse aqui eu sempre gosto de comentar é... por quê? isso aqui são ganhos estimados e por que eu gosto de comentar? porque tem canal que infelizmente calcula por aqui pessoal, isso aqui não serve pra calcular tá? essa pessoa tem que entender esse análise de estatística aqui de canais isso aqui não é cálculo isso aqui não serve pra calcular isso aqui é uma estimativa de quanto ele pode ganhar tá? pra calcular, né? esse canal meu que é monetizado pra calcular a gente vai fazer igualzinho o YouTube faz que é por visualização tá? no YouTube o que importa é visualização não é inscrito não é like não é comentário essas coisas elas servem pra gente interagir com os nossos inscritos tá? a gente trocar uma ideia, conversar não dá dinheiro o que dá dinheiro é visualização tá? quanto mais visualização mais os canais ganham beleza? então aqui eu vou só comentar esses valores pra vocês verem que realmente quando a gente calcular por aqui o valor que vai dar está inserido dentro da estimativa desse site aqui tá inserido dentro da estimativa provando que realmente o que ele está ganhando né? depois do cálculo é mais ou menos o que a gente vai encontrar aqui tá? então aqui fala que ele pode ganhar com esse canal de 515 até 8.200 dólares por mês e por ano de 6.200 até 98.800 dólares tá? por ano vamos fazer a continha então pelas visualizações e descobrir se realmente é isso 2 milhões e 59 mil visualizações nos últimos 30 dias vamos jogar esse valor na calculadora 2 milhões e 59 mil visualizações deixa eu ver se está certinho beleza isso aqui que eu estou analisando pessoal são dados públicos tá? qualquer pessoa que cria um canal tem seus dados divulgados você se torna uma pessoa pública daí isso que faz parte tá? todo mundo tem seus dados divulgados aqui qualquer canal que você procurar tem seus dados divulgados aí porque faz parte das análises que todo mundo faz quando você cria um canal você começa a analisar os outros canais pra comparar o que é que você está fazendo de errado ou o que você está acertando isso aí faz parte do YouTube então aí o que eu faço? eu vou fazer igualzinho o YouTube faz primeiro ele divide isso aqui por mil por que ele divide por mil? porque ele usa duas métricas CPM e RPM como funcionam essas duas métricas? CPM é o valor mais ou menos que ele cobra ali das empresas pra transmitir mil propagandas dentro do YouTube resumindo seria isso só que aí pra pagar o criador de YouTube ele pega uma porcentagem desse valor e paga os criadores de YouTube a cada mil visualizações com propaganda só que como nem toda visualização tem propaganda na verdade ele vai ter que usar então é o RPM porque o RPM ele paga qualquer visualização não importa se teve ou não propaganda só que aí ele paga um valor um pouquinho abaixo né? porque claro tem visualização no meio que não tem propaganda então lá dentro do Odissem mesmo fala isso ele paga um valor um pouquinho abaixo do CPM só que aí ele paga qualquer uma e agora é a hora de multiplicar por esse RPM beleza? então como que eu vou multiplicar aqui agora? esse RPM todo mundo que tem canal monetizado sabe um RPM ele não é padrão não é tipo assim ah é dois dólares é um dólar não ele varia muito você cria um vídeo ele vale um dólar você cria outro ele vale dois você cria outro vídeo ele vale cinquenta centavos e isso muda às vezes ele vale cinquenta centavos hoje amanhã ele tá valendo um real um dólar no outro dia tá valendo dois no outro dia ele volta pro cinquenta é muito variável entendeu? depende do tipo de propaganda que é exibida no seu vídeo depende do tema do seu vídeo do tema do seu canal então tudo isso influencia então como não tem um valor padrão a gente usa sempre a média nacional que é em torno de um dólar um dólar é pouquinho então eu arredondo sempre pra um dólar pra gente não errar muito então multiplicando por um dólar vai continuar o mesmo valor só que isso aqui agora são dólares tá? dois mil e cinquenta e nove dólares nos últimos trinta dias provando que está dentro aqui do padrão né é maior que quinze e quinze e menor que oito mil dólares né então realmente é mais ou menos isso que ele realmente está ganhando por mês vezes o valor do dólar hoje que é quatro e setenta né quatro ponto sete que vai dar aí nove mil seiscentos e setenta e dois reais né geralmente tem os descontos aí de aproximadamente uns trinta e cinco por cento aí na hora de você sacar né imposto de renda essas coisas então vou fazer o valor esse aqui é o bruto tá vou fazer já com os descontos deixa eu arrumar aqui já vou pôr o valor beleza calculando agora vai dar o valor já líquido sem os descontos então sobrou aí sem os descontos seis mil duzentos e noventa reais né mais ou menos por mês por ano se ele manter essa média aí vai dar aí setenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais então seis mil duzentos e noventa por mês setenta e cinco quatrocentos e oitenta e dois por ano beleza então é um valor bem legal espero que você tenha gostado do vídeo não deixa de se inscrever como eu falei me deixa aí nos comentários qualquer coisa que você quiser me contar sobre esse canal aqui eu adoro ler eu comento eu interajo com todo mundo que deixa comentários eu respondo todos dicas você pode deixar dicas pra mim também eu adoro ler todos os comentários e não deixa de vir aqui na minha playlist hein pessoal aproveita agora corre aqui já maratona essa playlist que tem várias dicas aí sobre como começar no youtube como melhorar o seu canal tem de tudo aqui igual eu falei corre aqui porque você vai ver todos os vídeos cada um tem uma dica diferente do outro beleza? obrigado por ter ficado até aqui pessoal e até o próximo tchau